Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiane Olívia, esse aqui é o primeiro vídeo no meu canal. Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha rotina, o meu dia a dia pra vocês, como é ser empreendedora com dois filhos, casada e aí por aí vai, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês. Já deixa seu like, se inscreve no meu canal e vem com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Esse aqui o mato veio, esse tempo atrás ele abaixou aqui com a foia, sabe? Não chegou com enxado, mas ele tava muito, isso aqui fica muito lindo. Porque qual que é a ideia? Como tem 170 metros, você vai fazer uma pisca, né? Você vai passar parte dela aqui dentro e na área de a pé pela trás. Então você vai poder andar de bicicleta aqui nesse meio aqui, na pé, vai ficar muito bacana. Por quê? 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 E aí eu vou lavar a louça e vou bater um bolinho pra gente e vou fumar pra vocês, tá bom? Tá chovendo aqui, dando um monte de raio. Mas estamos aqui dentro, fazendo o serviço. Pronto, louça lavada, agora vamos fazer o bolo. Esse bolo é de trigo, tá gente? Eu vou fazer um bolo com recheio de... Como é o nome, meu irmão? Ixi, agora não me lembro. Recheio de beijinho, tá? Com chantilly e cobertura de chantilly com ganache. Vamos ver conforme eu vou... Porque eu vou mudando, não vou decorrer o que a mãe já vai fazer. Mas o bolo em si é de trigo com mais sabor valmíria. Eu coloquei aqui, vamos precisar de ó, dois ovos, tá? Eles estão assim porque aquela pelezinha do ovo eu tiro porque senão fica o gosto. Eu não gosto de gosto nem cheiro no bolo. É, precisar de três... É, duas xícaras de... Duas xícaras de açúcar, tá? Lembrando que a minha xícara de açúcar é de 200 gramas. Três colheres de manteiga ou margarina, da preferência de vocês. A minha xícara é essa, tá gente? É, 200 ml de leite. Mas eu nunca uso 200 ml de leite, é só a medida. Então você vai dosando o leite no seu bolo até você ver que der o ponto. Eu vou mostrando pra vocês. Então leite e arroz. E aqui são três xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Aí ela tá assim, ó, porque eu peneiro ela. Eu venho peneirando ela. Três xícaras de 200 gramas de farinha de trigo. Três xícaras e meia. Uma colher de pó royal da sua preferência. Não é propaganda, mas eu prefiro essa. Balmília também eu vou usar uma colher, tá? Lembrando que a minha colher eu considero como uma colher de sopa essa daqui. Uma colher de balmília de sopa, tá bom? Vamos lá as receitas. Aqui na minha batedeira... Ai, eu esqueci de colocar um negócio aqui. Minha batedeira eu coloco os dois ovos. O açúcar. A margarina. Deixa eu pegar uma colher aqui. Coloco tudo, tá? A gente tá derretendo. Aí, eu venho agora batendo. E aí, quando eu ver que tá bem assim, agora tá tudo, né? Misturado aqui. Eu vou misturar bem, deixar ele bem homogêneo. Aí, eu vou vir com a farinha e o leite, tá bom? Deixa eu só colocar o negocinho aqui. E aí, eu vou vir com a farinha e o leite. Agora, eu vou colocando aos poucos, tá? A farinha de trigo. E batendo. Vai subir um pouquinho do pó, mas eu vou devagarzinho, que daí não faz tanta bagunça. Ó. Vai colocando aos poucos. Às vezes, quando eu faço na mão, eu jogo tudo de uma vez e bato tudo. Mas, como é na batedeira, às vezes, eu costumo fazer bagunça. Eu sou uma pessoa meio desastrada. Bastantinho, né amor? Amadinho, bom. Mas, faz parte. Aí, eu dou sempre uma mexida, ó. Ah, lembrando. Essa minha batedeira, ela é ótima. Porém, ela não roda sozinha. Ela não é daquelas, não sei o nome que fala, que você liga, ela começa a rodar. Então, às vezes, eu sempre dou uma ajudinha. Oi? Prato giratório, né? Prato giratório. Então, eu sempre dou uma ajudinha com a mão, que daí facilita pra mim bater e não fazer tanta bagunça. Porque sabe como que é, né? Ó. Ela ficou mais bolinha. Aí, eu venho terminando de jogar, colocar, na verdade, né? O trigo, falando do trigo. Esse é o meu jeito de fazer, tá, gente? Daí, vai o jeito que vocês fazem aí. Esse é o modo que eu faço. Lembrando que eu não é sempre que eu uso da batedeira. Eu vou com muito tempo e aí, conforme eu vou colocando, vou dando o meu tempo, eu vou fazendo. Ó. Vou dozando novamente com leite. Lembrando que eu tenho 200ml de leite e vou precisar de mais. Não sei se vocês repararam, meu leite tava com um pouquinho de nata. É porque eu uso leite caipira, tá? Aqui é o ponto, tá, gente? Ó. Eu deixo sempre nesse ponto. Eu bato bem, ó. Tá vendo? Tipo um creme, ó. Os cristais do açúcar, tá vendo? Ó. Aquela criancinha lá é meu menino, tá? Vocês não reparem, não. É quando, não sei se vocês que é mãe sabem como é, né? A gente começa a fazer bolo e já começa a rodear a gente, né? Agora eu vou colocar uma colher, tá? De essência de baunilha. Já tava em bati todos os ingredientes, falta só a essência de baunilha. Ó. Eu coloco sempre uma colher assim, cheia. Dou uma batidinha novamente, vou misturar e depois eu venho com o meu pó royal. Lembrando que a minha forma já tá untada, tá? Ela é uma forma de 35, 35 por 25. Bati. Agora vem com a minha farinha de... Desculpa, com o meu fermento, pó royal. Essa tampinha, gente, pra quem não sabe, ela é equivalente a uma colher, tá? De sopa, ó. Tem até um desenho ali dentro, não sei se vai conseguir focar. Ah lá. Ela é equivalente a uma colherzinha de sopa. Só vocês abrindo que vocês vêm. Não é propaganda, tá, gente? É porque eu gosto de usar essa. E eu já compro pela facilidade da tampinha seduzadora. Eu não sei se todos são assim, porque eu só uso muito essa aqui. Ó. Uma tampinha assim, ó. Faz meio que uma baguncinha, mas é isso aqui, ó. Feito isso, vamos só bater e misturar, tá? Não bater muito. E esse aqui é o ponto do nosso bolo. Agora é só colocar no forno e levar pra assar. Se o forno de vocês for muito bom, 180 graus, tá? Deixa uns 15 minutos. O tempo que você faz o bolo é o tempo dele ficar aquecendo. Depois só pôr o bolo e deixar assar. Deixa eu tirar aqui. Vou levar alguns. Ó. Aqui tá a minha forma. E aí eu só vou despejá-la. Filho, tira a colher daí. Gente, quem tem criança em casa, sabe, né? Quem não. Pra gente gravar um sacrifício. Foram os barulhos que eles fazem na hora da gravação. Olha, aqui tem uma massa muito bonita, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês pra ficar mais fácil. Rápido, junto, não deixo não. Na verdade, eu deixo um pouquinho pro outro. Tem um pouquinho aqui, ó. Rápido. Agora ele vai ser feliz. Tá? Aqui, ó. Olha que lindo, gente. Feito isso, eu só faço... Às vezes eu dou uma batidinha assim, ó. Só pra... Tá vendo, desce? Pra ele instalar as bolinhas, ó. E aí eu já ponho pra ação. De 40 a 45 minutos no meu forno, tá? Aí vai do forno de vocês. Se o forno de vocês for melhor, é 30 minutos. Eu tenho forno que é até 25 minutos aço, tá bom? Ó, agora eu vou fazer o beijinho, tá? Eu acho que eu não vou fazer cobertura por cima do bolo de chantilly, não. Vou fazer só o recheio de chantilly com o beijinho misturado. Porque senão vai ficar muito ruim. Ó, coloquei uma colher de sopa, tá? De... Não tem alguma margarina. Coloquei margarina. Aí eu já vou colocar, tá? Esse é o meu beijinho que eu tô fazendo. Ó, uma caixinha de leite condensado. Gente, de preferência, uma bem boa, tá? Não vou colocar aquelas muito ralinhas, não. Que deem o bolo de vocês, não fica gostoso. Vai do gosto. Eu prefiro as leites condensados mais grossos, assim. Aqueles muito ralinhas não dá consistência rápida. No beijinho. Uma caixinha, então. Acordou o barulho que as crianças estão brincando. As crianças não, o homem, né? O Theo tá assistindo desenho e brincando lá com as perninhas. Tá? Aí vocês colocam a quantidade de leite, o que vocês quiserem de coco ralado. Eu coloco esse tanto aqui, que pra mim tá ótimo. É a gosto, tá? O coco ralado. Tem gente que gosta bastante, tem gente que gosta menos. Eu gosto meio termo. Então eu não coloco nem muito, nem pouco. Colocado tudo aqui, você mistura tudo até dar o ponto. Tá? O meu aqui tá em fogo alto. Assim que ele começar a pegar a coloração, pegar, querer grudar no fundo da panela, você abaixa o fogo e mistura sem parar. Mas desde agora você vai misturando. Não para de misturar, tá? Senão o seu beijinho ele vai grudar e queima. Ele queima muito rápido. Aí fica mexendo, mexendo até dar o ponto. Já já eu volto pra vocês. Ó, gente, aqui ó, ele começou a querer grudar. Tá vendo? Ele engrossou já, ó. É rápido. Você vem, abaixa o seu fogo e continua misturando. Senão ele queima. Mostra aqui, vida. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Quando você fazer isso aqui, ele demorar ainda. Tá devagar, ó. Ele demorou, é porque já é o ponto do seu beijinho. Se você quiser de colher, é só dar mais o ponto ainda. Aqui ele já tá no ponto, mas eu quero ele um pouquinho mais consistente, ó. Ele demora, ó. Tá? Ó. Demora a fechar, ó. Amor, desliga. Gente, a minha espátula quebrou, coitada. Tá fazendo ela ainda. Olha isso. Ai, eu... Peraí que eu vou pegar a minha espátula pra mostrar pra vocês o ponto, gente. Gente, aqui eu misturei, ó, o beijinho, tá? Tava aqui na panela. O beijinho e o chantilly. Agora, esse aqui vai ser o recheio do nosso bolo. Aí eu vou misturar os dois juntos, ó. Pra ficar bem gostoso. Aí, a cobertura eu vou fazer de beijinho mesmo. Eu poderia fazer sim de chantilly. Mas o que acontece? Eu comprei só uma caixinha de chantilly daquela pequena. E aí, só aquela caixinha já deu o... Deu a quantidade pra fazer o recheio, né? Eu achei que ia dar pra fazer, mas não ia dar pra fazer tudo, não. Não deu. Aí eu vou fazer só o recheio com chantilly, beijinho. E a cobertura de beijinho, tá bom? Aí eu vou deixar na forma mesmo. Que é só pra gente ir aqui em casa, né? Pra gente comer. E tá pronto o recheio. Daqui a pouco eu mostro pra vocês já recheando o bolo, tá bom? Gente, ó. Aqui eu já coloquei o bolo, tá? Pode ver que eu já recheei. Eu já abri, cortei. Molhei ele com leite e leite condensado. Aí eu fechei novamente. Molhei de novo com leite e leite condensado. Agora, eu vou colocar o beijinho, ó. Peguei minha colher porque minha espátula vocês viram, né? Aí eu vou colocar o beijinho e venho jogando coco ralado por cima. Aí eu vou levar na geladeira em torno de duas horas. E aí tá pronto pra gente comer. Eu fiz assim na forma mesmo, até porque eu não tenho recipiente pra pôr bolo quadrado. E nem redondo, né? Então... Aí eu fiz aqui mesmo. E... Pra gente comer, é só pra gente mesmo. Não tem porque ter muito leite. Mãe, esse ovo não tá bom? Oi? Esse ovo tá bom? Tá. Não, deixa ela guardada, senão você vai derrubar. Esse ovo tá bom? O Antony perguntando se o ovo tá bom. Ele tá achando que é ovo caipira. Aqui em casa a gente usa muito ovo caipira. Muito leite caipira, né? A gente gosta bastante. Ó, aí eu venho espalhando. Esse coco, gente, não é o que eu gosto, tá? Eu gosto daquele coco em flofo. Só que no dia que a gente fez compra, eu só peguei lá... O que eu queria era em flocos. Aí eu mesma lia de bater. Ó, tá tão molhadinho, tá até soltando. Quando é em flocos, fica aquele pedação, sabe? Do coco. Aí eu peguei esse aqui mesmo. Ó, aí eu vou jogar o coco pra vocês verem. Olha que delícia, hum? Bebendo água na boca. Agora eu venho jogando o coco. E aí, assim que ele ficar pronto, eu mostro pra vocês, tá? Tá? Olha que delícia. Olha que delícia. Pego aqui, ó. Tá boa, acho que tá falhada. E tá pronto. Olha que lindo. Perfeito, né? Olha que sair da luz. Tá pronto. Agora eu vou levar na geladeira por duas horas. Já já volto pra vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.